Fala, galera linda do meu coração... Agora tem até o oceão, passando. Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar um like, um comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, galera, estou aqui com o Joãozinho e a Maria Clarinha pra mais um desafio, que hoje nós teremos que encontrar o maior objeto com a sua inicial. Ou seja, eu tenho que encontrar o maior objeto com C, João com J e Maria com M. E aí faremos outras rodadas com as letras seguintes. No caso, João é o O, eu sou o A e Maria é o A também. Então a gente vai disputar quem for mais criativo e pensar na coisa com a mesma letra, que seja maior. Então bora começar? Bora que bora. Ô, com J é difícil, meu. Ah, sim. Eu não sei porque eu não tenho um jacaré de maçã. Vou comprar um jacaré de maçã. É verdade. É bem difícil. Eu já pensei em várias coisas. Eu também. Então a gente vai ter um minuto cada um pra correr até o lugar. Pode levar a câmera e mostra o lugar. E mostra o objeto pros outros dois, fechou? Então pode levar até o local. Se for muito grande, a gente já leva a câmera, procura, chama os outros. Um minuto. Um minuto? Um minuto. O que eu disse? Um minuto. Como é que é? Um minuto. O que eu disse? Um minuto. Como é que é? Um minuto é muito pouco pra poder procurar. Bora, 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 bora. Vamos tirar dois ou um pra ver quem começa. Um, dois, treze. Eu esqueci. Dois ou um. Dois ou um. Maria primeira. Maria começa. E aí? Para ou ímpar? Par. Um, dois, treze. Foi. Eu sou a terceira. Eu quero ser o último. Ah, tá. Você vai escolher? Então, Maria primeiro. Eu, segundo. E João, por terceiro. Bora nós. Gente, eu não tô conseguindo pensar em nada com ele. Tipo... Máquina. Máquina é muito pequena. Mário. Mas o Mário tá pequeno, ele. Ele não tá grande. Isso aqui nem é um objeto do Mário. Mesa. Mesa. Essa aqui é muito pequena. Tem uma mesinha aqui. Tem uma mesinha lá. Pequenassa. É pequena também. Essa mesa é pequena, aquela... É, mas é pequena também. Mesa lá. Mesa lá. Tem que ter um maior objeto. Mesa lá. A da cozinha. A da cozinha é boa. A da cozinha tem uma grandona. Hummm. Vá, Maria. Nossa, gigantesco. Então, Maria escolheu a mesa da cozinha. Gigantesca. Quero ver a gente conseguir, João. O primeiro que eu pensei com J é o jabuticaba. E é o pé da cozinha ainda. Não, o jabuticaba é desse tamanho. O que tem maior do que com J? Tem o J. Jarrudá. Jarrudá. Jabuticaba é a mesma coisa que eu como. Bom, então Maria escolheu a mesa. Maria foi muito bem. Eu não consigo pensar em alguma coisa com a letra C que seja maior. Na realidade, eu pensei em quê? Até a Maria comentou casa. Só que casa não é um objeto. A casa ia ganhar, hein? Então, é. Até porque tudo que tá dentro desse... A gente tá procurando dentro da casa. A gente tá dentro da casa. Mas então vamos lá. Casinha da piscina. Nossa, eu também pensei em outra coisa muito boa. Gêmeo ou com C? Com C. Com C? Deixa eu pensar, vamos ver. C. Carambolas. Carambolas. Sofá. Com C. Tofá. Não, eu tô passando o quê que eu tô... Esfá. Ah, amor, amor. Tem uma coisa com C. Hum. Hum. Ah, pensei numa coisa. Pensei numa coisa, pensei numa coisa. Cadê seu carro? O quê? O carro tá na rua. Ah. Eu pensei no carro, o carro não tá. Ah, João, não pare. Eu tirei e o Roberto tirou as malas. É tipo, tirou o carro. Caramba, voador. Voador. Voando. Gente, eu pensei muito no carro. O carro é a maior coisa que tem. Ah! Vem ser! Ah! Vai ser. Cama elástica. Cama elástica. Cama elástica. Cama elástica. Tem aqui os códigos de verificação. Cama elástica. Cama elástica. Atenção. Cama elástica. Eu conheço como cama elástica. Calma aí, qual é o nome da marca, hein? Trampolim. Trampolim, mas é uma cama elástica. É verdade. Tu procurar no Google cama elástica vai aparecer exatamente isso. Você acha que a sua mesa é maior? Não é não. Vou pular o trampolim aqui, eu vou ganhar essa. Gente! Uau! E a câmera quase morreu. Socorro! Ai! Tá febendo. Gente, você tá muito alto. É sério. Enfim, como o João mesmo disse, a cama elástica é enorme. Então, galera, basicamente, a minha cama elástica é gigantesca, a mesa da Maria é gigantesca, e agora... A boticada do João é pequenininha. Gente, é o seguinte, temos janela aqui dentro. É. Mas janela não é bem um objeto. Não, mas é que depende. Se for janela... Tipo, isso aqui não é uma janela. Isso aqui é uma porta. Mas a dela é uma janelona. Andando ali na sala. É quase o tamanho da mesa. Porque se você parar pra pensar, o trampolim passa pela janela. Passa? Passa nada. Passa nada, vida. Vocês vão ver o que passa. Olha aqui. Passa de pé, não deitado. Ó, como tá? Passa onde? De ladinho? Então, meu amor, mas o comprimento dele vale também. Não só a altura. Se passar de comprido aqui, não dá. A Maria jogou logo com a bola. Não, eu acho janela, né? Jalala? Não, janela, jarra. Não vai ter uma jarra. Se tiver uma jarra maior que essa janela aqui, gente... Alguém me mostra que dá pra fazer um sucão. A jabuticaba é pequena. Eu queria jabuticaba. Não, eu queria jabuticaba só pra eu pegar a jabuticaba. Ela quer comer a jabuticaba. Essa é real. Janela. Pode. A mesa da Maria passa na janela. A mesa da Maria passa. Bom, galera. Então, em suma, tivemos a cama elástica, uma janela e a mesa da Maria. Coisas gigantes, mas todos concordam que nada supera a minha cama elástica. A minha cama elástica. Mas eu supero você. É muito grande. A Maria tá como? Me passando, gente. Você sempre pergunta se eu sou pequena. A Maria tá me passando, literalmente. Se fosse o objeto com M, daqui a um mês eu vou pegar a Maria. É verdade. Maior que nós. Então, agora já estamos aqui preparadíssimos pra segunda rodada. Vai ser a mesma ordem? Eu? Você? Pode ser, né? Pode ser. Ou se tivesse algum Paulo aqui, alguma coisa. Piscina. Imagina com o P. Se tiver, vamos convidar um Paulo só pra participar desse vídeo. Só pra usar piscina. Mas, enfim, galera. Agora, a segunda rodada. Carol, segunda letra A. Maria, segunda letra A. E João Pão. Pra vocês serem A juntas, vocês podem sair juntas. Quem achar primeiro. Porque vai que você ser primeira é uma vantagem. Por quê? Entendeu? Ou não. Porque aí acontece que nem ali a mesa. Eu sabia que eu precisava de uma coisa maior do que a mesa. Então, mas aí que tá. Porque, por exemplo, às vezes você pensa em A. A Maria é primeira. Aí a Maria vai chegar e escolher. Se vocês pensarem na mesma coisa, entendeu? Uhum. Então tipo de ir juntas e marcha na moleque. Tá bom. Então, bora! Antes de tudo, não esqueçam de deixar o like. Comentem quais os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal. E se inscreve nesse canal. Gente, eu vou gravar elas. E é isto. Eu já sei que posso ir? Então vai. Vai, amor. E aí, aí vai. Com um A. Algum objeto grande com um A. Eu pensei em uma coisa aqui embaixo. Meu Deus do céu. Vou tampar aqui, gente. Pra vocês não verem spoilers dos quartos. Armário gigante. Nossa, a Maria foi gênia. Gente, o armário desse quarto. Olha aí. O armário desse quarto. Não, é tipo, não cabe de boa. Cabe muito suave. Olha isso. Carol. Nossa, não. Eu me ferrei muito. Mano, vinte e quatro horas indo armário. A gente vai fazer vinte e quatro horas em tudo. Sabe a única coisa que eu consegui pensar? Vamos lá, que eu vou mostrar. A única coisa que eu consegui pensar com um A. A única coisa que eu consegui pensar com um A. Foi air fryer. Não. Eu pensei nesse armário. Foi a única coisa que eu pensei. Não, esse armário é grande. Só que o outro não é maior. Não, o outro é de um texto. Não, o outro é muito grande. É, então por enquanto Maria ganhou. Lindo. Maria conseguiu. Lindo. Então agora, bora pro João. Vamos ver se tu consegue superar a Maria Anderson. Ovos. Pelo menos pegar todos os ovos do mundo e fazer um omelete gigante. Mas não é todos os ovos. É o que tem aqui. O ovo é desse tamanico. Ah, já sei. O que? Ó. A piscina. Ó. Ó. Olha lá. A piscina. Olha lá. Ó, a piscina. O armário cabe na piscina. Ó o tamanho da piscina. Gente, é o seguinte. Eu pensei numa coisa que ganhei. Aham. Olhos. Que porra. Eu consegui enxergar tudo. Que objeto incrível. Que objetão, hein. Você entende? Que você escolhe um objeto que eu consigo ver. Não, mas quando eu tiro o olho dentro do olho fica grandasso. Mas não maior que o armário da Maria. Eu acho que não. Gente, eu pensei em muita coisa. Eu acho que vai ser o ovinho meme, né? Vai com ovo. Vai disputar com ovo, gente do céu. João Marcos. Pega a madeira. Então você vai ficar em terceiro. Porque até o, ó. Coloca aí o ovo do lado do air fryer. Sem condições. Pior que é real que eu não consigo pensar em nenhuma coisa com ovo. Mas aí o que que é? O desafio aqui é o último. É. Vai dar um pega o seu objeto e tem que comer. Ah, sim. Eu vou fritar o meu ovo. É. Eu vou fritar o meu ovo. Bom, galera. Então chegamos ao fim da segunda rodada. Do nada, Maria. Olha. Enfim, galera. Eu ganhei a primeira rodada. E Maria Anderson ganhou a segunda rodada. João vai ficar sem nada. João ficou o quê? Com a humilhação. Tô acostumado a ser roubado no jogo. Foi roubado em quê? Ó a piscina. É. É. Mas enfim, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final comenta hashtag... Eu não sei o que foi comentar. Quem ficou até o final comenta hashtag ovo em homenagem ao João. Ó o ovo. O armário tava onde? No quarto. Hã? Ó o quarto tamanho dele. E é isso, meus amores. Eu amo muito vocês. Beijo.